Boa tarde, pessoal! Estou aqui com uma montagem de bolo para mostrar para vocês. Eu já coloquei aqui, na mesma forma que eu assei, um bolo de 20x30, forma da Herman, minha parceira, maravilhosa. Olha aqui o bolo assadinho, assa que é uma beleza, uma maravilha mesmo. Então está aqui meu bolo, vou rechear com bombom, esse aqui é o ouro branco e aqui eu já bati o meu creme de leitininho. Receitinha do creme de leitininho. Pessoal, na batedeira a gente começa com 200 gramas de margarina, eu utilizo a quali sem sal, uma lata de leite condensado que eu vou batendo a fio, eu coloco uma lata de leitininho, tá pessoal? Uma lata todinha, uso leitininho instantâneo. E por último, sem bater, eu só misturo a mão mesmo, uma lata de creme de leite sem soro, tá pessoal? Eu fiz a metade da receita, tá? Então aqui não tem a receita inteira não. Esse bolo é de 20, então eu fiz a metade da receita. E ainda mais porque meu recheio também vai estar rendendo, que eu vou estar colocando bombom aqui. Olha que delícia, piquei 10 bombons aqui, de 8 a 10 bombons, é o que basta aqui pra gente estar colocando aqui na nossa receitinha, tá? Vou mexer, piquei meio grandinho mesmo, olha aqui. Olha que delícia pessoal. Então vamos aqui, tá? A nossa receitinha. Receitinha dada. E agora vamos aqui ao nosso bolo. Eu coloquei nessa bisnaguinha, pessoal, o leite e a docei com açúcar, tá? Açúcar não, um pouquinho de açúcar, leite condensado, vocês fiquem à vontade, tá? Como o bolo já é um bolo mais doce. Então agora eu vou molhar aqui de preferência aqui primeiro, ó. Bem molhadinho o nosso bolo. E agora vou colocar aqui o recheio. Eu divido assim, faço uma divisão aqui na massa e vou colocando o recheio aqui a colherada, tá? Olha só, pessoal, o recheio aqui também. Olha aqui. Dividi ali a massa. Agora aqui com a colher aqui eu venho e espalho aqui. Aí eu coloco esse plástico aqui, pessoal, porque eu vou deixar de um dia pro outro, tá? Assim o bolo fica retinho. Meu bolo cresce retinho. Mas é bom a gente montar ele certinho. Olha aqui a montagem. Agora aqui eu coloco uma camada de bolo. Vou molhar aqui novamente. Eu começo sempre aqui pelas beiradinhas, ó. Caprichando nas beiradas do meu bolo. E depois eu venho aqui com todo o meu bolo. Lembrando que a gente pode estar molhando. Eu estou molhando aqui com leite e um pouquinho de açúcar. Mas pode ser leite condensado. O que vocês quiserem aqui no seu bolo. Bem molhadinho, está ficando aqui no bolo. E agora eu vou completar aqui com o resto do recheio. Lembrando que eu deixo a receitinha pra vocês aí no link. Fica uma delícia esse recheio. Gente, não precisa ser só bombom, não. A gente pode fazer ele puro, com raspas de chocolate, com cereja, com pêssego, com morango, com abacaxi. Com a fruta que você desistir. Vai fazer uma camada desse recheio, uma de brigadeiro. Também fica super bacana. Um recheio super saboroso. E agora aqui vamos pra última camadinha aqui de bolo. Olha pessoal, aqui eu vou completar. Aqui tanto faz você colocar aqui. Vocês que sabem, colocar a parte, essa parte aqui assadinha pra baixo. Ó, sempre dando uma fuchadinha aqui, ó. Que na hora que a gente desenforme, esteja bem bonito o nosso bolo. Tá? Então aqui, ó. Vou terminar aqui a montagem. Olha aqui pessoal, agora aqui eu vou terminar. Vou começando aqui pelo cantinho. Depois eu vou molhar bem aqui a minha massa. Feito isso. Agora aqui eu vou dobrar aqui o plástico filme. Tá pessoal? Aqui. Vou dobrar. E leva assim bem ajeitadinho pra geladeira. Tá pessoal? Depois eu mostro pra vocês como ficou o bolo. E leva assim bem ajeitadinho pra geladeira. E leva assim bem ajeitadinho pra geladeira. E leva assim bem ajeitadinho pra geladeira. E leva assim bem ajeitadinho pra geladeira.